Paluqueiro, favelado, bem trajado, bolso com dinheiro Tô fumando, ó, é com os parceiros Mas atividade menor de comunidade Se tentar pegar meu lado eu vou pegar o seu primeiro Digo ao que nasci, de jacaré no peito Tô levando a vida desse jeito mais estrito Mais agito, vivo nos caminhos estreitos Desde que nasci pros coxinhas eu sou sustento E que se foda, bota aqui, bota a cara aqui Vocês não aguentam tudo que eu vivi Imagino que eu vi, nós só vê tipo de coisa Que só sabe que é daqui, pá Os menor cresce e o cara Contra o estádio, depois quer passar na mídia Como se nós fosse errado e seu sistema é de safado Aperta pro meu lado E que se foda, sai do chão e solta os pra É fuga, nos bota aqui, meonta Troca as rotas pra casinha do mal Na zona leste sempre é nós que tome Eu tô no meio maluqueiro Favelado, bem trajado, bolso com dinheiro Tô fumando, ó, é com os parceiros Nós atividade menor de comunidade Se tentar pegar meu lado eu vou pegar o seu primeiro Digo ao que nasci, de jacaré no peito Eu tô levando a vida desse jeito mais estrito Nós agito, vivo nos caminhos estreitos Desde que nasci pros coxinha que eu sou suspeito E que se foda, não tá aqui Bota a cara aqui Vocês não aguentam tudo que eu vivei Imagino que eu vi, nós só vê tipo de coisa Que só sabe que é daqui, pá Os menor cresce e o cara Contra o estádio, depois quer passar na mídia Como se nós fosse errado e seu sistema é de safado Aperta pro meu lado E que se foda, sai do chão e solta os pra É pro gado, bota aqui, miota Troca as rotas pra casinha do mal Na zona leste sempre é nós que toca Eu tô no meio, maluqueiro Favelado, bem trajado, bolso com dinheiro Tô fumando, ó, é com os parceiros Nós atividade menor de comunidade Se tentar pegar meu lado eu vou pegar o seu primeiro Igual que nasci de jacaré no pito Eu tô levando a vida desse jeito Mais espírito, nós é gueto Vivo nos caminhos trito Desde que nasci pros coxinha Que eu sou suspeito E que se foda, não tá aqui Bota a cara aqui Vocês não aguentam tudo que eu vivei Imagino que eu vi, nós só vê tipo de coisa Que só sabe que é daqui, pá Os menor cresce e o cara Contra o estádio, depois quer passar na mídia Como se nós fosse errado e seu sistema é de safado Aperta pro meu lado E que se foda, sai do chão e solta os pra É pro gado Bota aqui, miota Troca as rotas pra casinha do mal Na zona leste sempre é nós que toca Eu tô no meio, maluqueiro Favelado, bem trajado, bolso com dinheiro Tô fumando, ó, é com os parceiros Nós atividade menor de comunidade Se tentar pegar meu lado eu vou pegar o seu primeiro De glock na city, jacaré no pito Eu tô levando a vida desse jeito Mais espírito, nós é guito Vivo nos caminhos estreitos Desde que nasci pros coxinha Que eu sou suspeito E que se foda, não tá aqui Bota a cara aqui Vocês não aguentam tudo que eu vivei Imagino que eu vi, nós só vê tipo de coisa Que só sabe que é daqui, pá Os menores crescem revocados Contra o estádio Depois quer passar na mídia Como se nós fosse errado E seu sistema é de safado Aperta pro meu lado E quem se foda sai do chão e solta os pra É pro gado Bota aqui, miota Troca as rotas pra casinha do mal Na zona leste Sempre é nós que toca Eu tô no meio O maluqueiro Favelado Bem trajado O bolso com dinheiro Tô fumando É com os parceiros Nós é atividade menor De comunidade Se tentar pegar meu lado Eu vou pegar o seu primeiro De glock na city, jacaré no pito Eu tô levando a vida desse jeito Mais espírito Nós é guito Vivo nos caminhos estreitos Desde que nasci pros coxinha Com seu suspeito E quem se foda Brota aqui Bota a cara aqui Vocês não aguentam tudo que eu vivi Imagino que eu vi Nós só vê tipo de coisa Que só sabe que é daqui Pá Os menores crescem revocados Contra o estádio Depois quer passar na mídia Como se nós fosse errado E seu sistema é de safado Aperta pro meu lado E quem se foda sai do chão E solta os pra É pro gado Os bota de miota Troca E rota pra casinha do mal Na zona leste Sempre é nós que toca Eu tô no meio O paluqueiro Favelado Bem trajado E o bolso com dinheiro Tô fumando É com os parceiros Nós é atividade menor De comunidade Se tentar pegar meu lado Eu vou pegar o seu primeiro De glock na city, jacaré no pito Eu tô levando a vida desse jeito Mais espírito Nós é gueto Vivo nos caminhos estreitos Desde que nasci Pus coxinha Que eu sou suspeito E que se foda Não tá aqui Bota a cara aqui Vocês não aguentam tudo Que eu vivi Imagino que eu vi Nós só vê tipo de coisa Que só sabe que é daqui Pá Os menores crescem revocados Contra o estádio Depois quer passar na mídia Como se nós fosse errado E seu sistema é de safado Aperta pro meu lado E que se foda Sai do chão E solta os plá É pro garros Bota aqui Me volta Troca E volta Pra as casinhas do mal Na zona leste Sempre é nós que toca Eu tô no meio Paluqueiro Favelado Bem trajado E o bolso com dinheiro Tô fumando É com os parceiros Nós é atividade menor De comunidade Se tentar pegar meu lado Eu vou pegar o seu primeiro De glauque na city Jacaré no pito Eu tô levando a vida Desse jeito Mais espírito Nós é gueto Vivo nos caminhos estreitos Desde que nasci Pros coxinha Que eu sou suspreito E que se foda Não tá aqui Bota a cara aqui O cis não aguenta Tudo que eu vivi Imagino que eu vi Nós só vê tipo de coisa Que só sabe que é daqui Pá Tchau 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 Tchau